A doca sem sua voz Há muito tempo que eu quero você Eu invejo a do seu namorado Aquele Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Que tem a prova de que eu te amo É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa e comida Te dou a minha vida Faço tudo pro seu nome Só no lago a bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa e comida Te dou a minha vida Faço tudo pro seu nome Só no lago a bebida Não soube te dar valor Não soube te dar valor O que eu preciso pra te convencer Se dê a prova de que eu te amo É só É só as mulheres apaixonadas Faço tudo pro seu nome Só no lago a bebida Se dê a prova de que eu te amo Faço tudo pro seu nome Se dê a prova de que eu te amo O cara com pra voar Ou eu te amo Se dê a prova de que eu te amo